Canaã é uma cidade irmã de Colíder, é uma região que a gente sempre atua também, tanto no agronegócio como na venda de animais que a gente faz para a região. Então, para nós vai ser muito gratificante o Rubão disponibilizar esses animais dele para o mercado. E para nós vai ser um prazer participar mais uma vez desse leilão do Rubão, que ele é um parceiro sempre nosso e a gente tem orgulho de participar junto desse leilão, que vai ser um sucesso. Nós vamos disponibilizar para o leilão do Rubão, da Barra Bonita, um lote de machos de cruzamento Guzonel e um lote de fêmeas também de cruzamento de Guzonel. É dia 31 de maio, a transmissão é pelo AgroCanal, a realização é Ricardo Nicolau Leilões e o leilão é Barra Bonita, Nova Canaã do Norte, Mato Grosso, Brasil. Estamos juntos! Legenda Adriana Zanotto